Com mais de 150 mil habitantes, a cidade de Sinop vai ganhar um novo fórum para a comarca. É que as instalações atuais, construídas há 33 anos e tendo passado por reformas e ampliações, acabaram ficando pequenas para a demanda judiciária da cidade. Por isso mesmo, a assinatura do convênio entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Prefeitura da cidade ganhou ainda mais importância. Afinal, Sinop, como a cidade que mais cresce no norte de Mato Grosso, precisa deste novo fórum. Essa obra do Tribunal vem em boa hora, vai atender a população, dando um prédio com muito mais qualidade para o acesso ao cidadão e com certeza com isso constantemente virá uma prestação judicial mais célere também. Em metragem 12 mil metros quadrados, com possibilidades de ampliação, vai possibilitar um avanço muito grande no judiciário do estado de Mato Grosso. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, conta que tem uma história com a comarca de Sinop e que para ele é importante entregar esta nova sede ainda durante sua gestão. Eu passei por Sinop em 1986, onde eu tive o prazer de elevar a comarca de primeira para a segunda entrância e instalar o Tribunal de Júri lá. E hoje, depois de 33 anos, assinando esse convênio com o município de Sinop para a construção de um novo fórum. É moderno e que teremos o prazer ainda de inaugurar no ano que vem, se Deus quiser.